Que tipo de boas ações, digamos assim, tu começou a fazer saindo do corpo, com essas conscientes, né? Então, aplicar energia em pessoas que tinham morrido e ficado presas aqui no astral da Terra. Virou minha especialidade principal, né? Agora, as saídas do corpo, elas liquidaram em mim o maior medo da humanidade, o medo da morte. Morte que eu falo como um conceito. Veja, todos nós um dia vamos passar daqui para outro plano. Isso aí é fato. Não precisa alguém acreditar ou não acreditar. Isso é a natureza. Aquilo que está vivo um dia, chega ao fim e parte para o lado de lá. Eu sei disso. Eu aceito isso. Como aceito a naturalidade de eu respirar, de eu comer, beber e dormir. É algo da vida. Os estudos espirituais me tiraram aquele véu do medo. Agora, existe o medo de morrer, que é celular, que é você, a adrenalina disparar, a dor. Tudo isso causa reações. Isso é físico. Agora, o medo da morte na mente. Sabe aquela história, Petri? A morte, como é que ela seria? Uma caveira com um capuz e uma foice. Isso é uma figura no mítico imaginário das pessoas. Tipo assim, lá vem ela, quem lá morre, te quando lá meia noite. Você imagina? Parece que vem uma entidade te cortar com uma foice e te levar. Não é isso. Isso é um conceito na mente cultural. O medo de morrer está nas células, né? Que é o instinto de sobrevivência. Mas o medo de morrer, o medo da morte na mente, não existe. Porque desde o ponto que eu saí do corpo, eu estou vendo que eu não sou o corpo. E vi alguns amigos meus que tinham vivido aqui, passado para o outro lado, vivos. Eu estou vendo que não tem morte. Então, isso tira esse véu e a maneira como você vê a morte, ela muda muito. Petri, eu vou a um velório, por exemplo, eu não vou em função da tristeza ou carência de quem foi embora. Pode ser um parente, um ente querido. Eu vou para dar uma força para os que ficaram, que precisam de um apoio. E emana uma energia a favor daquela pessoa que passou, que eu sei que não está morta. Então, a perspectiva em relação à ideia da passagem para o outro plano, ela muda. Mas não é uma perspectiva religiosa. Porque cada um tem sua religião e deve seguir aquilo que o seu coração pedir, desde que respeite a religião dos outros e os pontos de vista diferentes. Mas alguém que mexe com essa área e percebe claramente essa outra realidade, a morte deixa de ter peso na consciência. Você começa a ter uma noção melhor em cima disso. O que é esse lado de lá que tu falou? O que é esse lugar? A energia, a matéria é energia condensada. Então, esse é um plano de três dimensões, onde você está preso aqui. Eu estou batendo aqui no sofá, tem um microfone. Nós estamos de frente, espacialmente, um de frente com o outro. Então, a nossa realidade é percebida pelos cinco sentidos clássicos. Então, deixa eu dar um exemplo. Quando você fecha os olhos e fica quietinho, o sentido da visão não funciona, trazendo a luz refletida nos objetos. O que acontece, então? Aqui na tela mental da gente, na mente, a gente começa a criar imagens, porque os olhos não estão fechados. Essas imagens são criadas pela imaginação da pessoa. Então, é possível ver imagens mentais sem os olhos estarem abertos. Só imagens mentais. Pode acontecer da clarividência abrir e a pessoa ver algo à distância sem estar lá. Há muitos relatos disso também. Então, na hora que essa percepção abre, você percebe que a natureza tem multiplanos, quer dizer, planos espirituais que interpenetram a parte densa. Então, se eu colocar a parte densa aqui, teria uma parte espiritual circundante e interpenetrante. Uma outra aqui e uma outra ali. Mas não é que isso é em camadas. É só um exemplo grosseiro que eu estou dando. É um plano interpenetrando o outro. Então, se você está aqui e sai do corpo aqui, Petri, você vai ver esse ambiente aqui. Se você sai do corpo e vem aqui, você já vai ver outro ambiente que já não é esse aqui. Um ambiente que você diria plano extrafísico, que se subdivide em vários níveis. Esses níveis, quanto mais próximos aqui da Terra, refletem situações e coisas daqui. Você pode sair do corpo e encontrar o seu tio desencarnado com aparência humana, embora com o corpo espiritual, num ambiente extrafísico lembrando uma comunidade daqui. Se você vai num plano mais alto, você só vê seres de luz e não vê forma. Você vê presenças luminosas em que, para eles, o pensamento é atrasado. Sabe a telepatia que a gente fala? Ela é atrasada para esses seres que acham o raciocínio humano muito lento. Você começa a perceber que o chamado plano extrafísico, ele tem pessoas iguaizinhas a gente em vários níveis e gente numa escala que nem parece mais seres humanos. Agora, você encontra também, em torno de ambientes, vibrações pesadas, onde estacionam pessoas que fizeram mal, essas coisas todas, porque sua energia é pesada e semelhante atrás semelhante. Uma pessoa carregada de ódio, ela não tem como alcançar a luz, porque não há nenhuma sintonia. Ela estaciona em ambientes mais próximos, que você vai olhar e falar um plano trevoso. Então, o plano espiritual se subdivide em vários níveis. O que acontece? Uma pessoa que der uma visão de conjunto na literatura espiritual em geral, seja espírita, ocultista, teosofista, ou a literatura de saída do corpo, vai perceber que esse tipo de coisa que eu estou contando é relatada milhares de vezes por muitas pessoas de áreas diferentes falando desse plano extrafísico. Agora, experimenta pensar o seguinte, Petri. Você acha que você nasceu aqui, na hora do nascimento, ou você existia como um ser espiritual que entrou, então, no corpo um dia para vir viver na Terra? E esse é um pensamento que amplia. Tipo, se eu já vivia antes enquanto ser espiritual, um ser de luz, uma centeira vital de Deus, eu não nasci, eu entrei no corpo. Passo uma vida dentro dele e um dia eu saio. Então, tecnicamente, eu não nasci, eu entrei. Tecnicamente, eu não morri, eu saí. Então, se eu considerar a mim mesmo como uma consciência espiritual, eu não nasço nem morro, eu entro e saio. Então, por que tem vida lá depois? Porque já tinha antes. Nesse sentido, sair do corpo seria apenas retornar ao plano da onde a gente veio de lá para cá. Isso acaba ampliando a mente da pessoa. Quando tu sai do corpo, tu consegue atingir esses lugares mais altos, nesses planos? Então, aí... Já foi lá? Sim, mas veja, ocorrem variáveis aí. Como eu falei antes, semelhante atrás semelhante. Então, se eu tiver com uma vibração mais pesada naquele dia, foi um dia muito carregado, dificilmente eu vou conseguir uma experiência num nível melhor. Por quê? O que eu vou ter fora do corpo é o que eu já tenho dentro apenas, indo para fora e por sintonia, me ligando a outros ambientes. Se eu deito, estou com a mente tranquila, levei o pensamento e pensei em coisas legais, a tendência de chegar nesse lugar é melhor. Só que a presença desses guias ou mentores favorece você chegar num plano maior, porque eles te levam. Alguns deles vêm de lá. E vou repetir, quando eu estou falando guias ou mentores, eu não estou atrelando a nenhuma religião, porque esses seres existem antes das religiões existirem aqui na Terra, o mundo espiritual original. Então, é possível chegar nesses lugares. Eu tive em vários lugares assim, e eu confesso, na maioria das vezes, Petri, não foi por eu ter ido, não. Fui levado, ganhei carona, para poder observar, depois contar nos meus livros, no meu programa de rádio, nos lugares onde eu vou na internet, contar dessa outra realidade. E assim, eu acabo ajudando a humanidade, por quê? Petri, quantas pessoas estão assistindo a gente agora que perderam um ente querido? E estão baqueadas com isso, o que é natural, é a perda. Quando você começa a falar de uma outra realidade, de outros planos e dessa outra condição, você acende na pessoa uma possibilidade além da treva da dor dela. É um clarão no meio da treva da perda. A possibilidade da continuidade da existência. Isso vai fazer a pessoa se abrir, se estiver na hora dela, e ela vai começar a ampliar e perceber que essa perda era uma ilusão temporária da matéria. isto vai causar melhoria nela. Por quê? Percebendo claramente isto, ela tende a melhorar os horizontes dela, o caráter, porque ela percebe algo a mais do que comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. Ela percebe algo a mais. Mas eu não estou falando que ela tem que ir em uma linha religiosa, X ou Y. Eu estou dizendo que desperta nela algo a mais que ela não tinha pensado. E um detalhe, como a gente está falando em aberto, pintam pessoas céticas, que eu também entendo que existam e respeito cada uma delas. Mas a pessoa fala assim, esses caras que falam de saídas do corpo ou de espiritualidade, eles estão numa ilusão. Tudo que está vivo tem medo de morrer, então eles inventam o que tem continuidade da vida como uma esperança cega. Tem gente que te fala isso. Eu trabalho com o público há tantos anos, Petri, eu estou acostumado com esse tipo de coisa. E essas pessoas, elas se fecham, ficam impermeáveis a qualquer papo desse, porque elas não conseguem entender algo fora dos cinco sentidos. Só que muitas pessoas conseguem perceber e é uma outra realidade não palpável como essa num nível subjetivo pra quem percebe. Então não dá pra eu chegar, Petri, como por exemplo, você fala assim, olha, eu vou acreditar no que você está falando se você for lá na casa do Caio hoje às três da manhã e puxar o cabelo dele. Eu não sou um fantasma ou uma penada pra ficar puxando nada de ninguém. E outra coisa, Petri, a dúvida não era dele, sua, não é minha. Eu estou tranquilo com isso. Eu não preciso ir até lá pra provar uma dúvida que é sua. Eu já provei pra mim. Então o que eu falo pra você? Acordou paralisado? Faz o que eu fiz. Não se mexe, fica quietinho e observa. É inevitável. Então não estou trabalhando com uma crença cega. Se a pessoa fizer direitinho esses procedimentos, ela vai perceber que tem algo a mais. Então é muito legal deixar bem claro que falando em aberto tem gente que acredita, gente que não acredita. Isso não é importante quando você está seguro do que você está falando. Mas não é arrogância, porque você respeita o que o outro também pensa. Mas você está bem firme naquilo que você sabe. Se você for optou não tiver